Hoje vou fazer uma salada diferente, salada de berinjela Já sabem, comentem e compartilhem essa receita E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Com a frigideira pré-aquecida vamos adicionar azeite a gosto Vamos adicionar uma berinjela cortada em palitos Sal a gosto Dá sempre uma mexida para não deixar queimar as berinjelas Vamos colocar a berinjela em uma peneira para escorrer todo o azeite Chegou a hora de montar a salada Uma colher de sobremesa de cebola ralada Dois ovos cozidos Salsa a gosto Maionese a gosto Eu tenho certeza, para muitos que não gostam de berinjela Essa salada vai fazer um sucesso Até a próxima receita Obrigada